Vamos para o oeste catarinense, Chapecó recebe a partir de hoje a Feira do Transporte e Logística, FETRANSLOG. Jovan Petri está de volta, conta para a gente como é que está a expectativa aí para o evento, Jovan. Pois é, Marta, a expectativa é a melhor possível, até porque, vamos começar, as empresas investiram forte para esta feira e a expectativa de negócios deve superar um bilhão de reais. Mas, início hoje à tarde, por volta de uma e meia, com a solenidade e feira que vai até a sexta-feira. E o Valberto Tuzo está aqui. Valberto, obrigado por nos atender nesta manhã. É basicamente isso, né? Está tudo pronto, uma correria grande, muito trabalho, mas o que a gente percebe está tudo organizado, está tudo muito bonito. Bom dia. Bom dia. É, realmente, estamos ansiosos aí para chegar ao momento para a abertura da feira. A feira está muito bonita, realmente, um investimento alto nos estandes aí, com bastante investimento, com bastante novidades aqui na feira. Quem vier na feira vai gostar muito. A feira está excelente, está bem organizada, esperando a todos vocês que querem vir até Chapecó, ver a feira FETRANSLOG em edição 2023. Agora, essa é uma das feiras, talvez, uma das maiores da América Latina, da nossa América. E isso, justamente, nesses três dias, um bilhão de reais, além de trazer muitos empresários para cá, tem muitas empresas. Isso gera dividendos também ao município de Chapecó. Ah, com certeza, né? A nossa feira, a gente já fez a pesquisa com relação a frigorificados, ou seja, câmeras frigoríficas. A nossa feira, ela está sendo a maior da América Latina e, com relação ao transporte rodoviário de cargas em geral, ela é a segunda maior feira do Brasil nesse segmento. E, obviamente, os investimentos altos no qual faz com que essa feira seja bonita, seja agradável e que todas as pessoas estão esperando fazer, que estão aqui na feira, todos os expositores que estão na feira estão esperando em fazer grandes negócios. Como você falou, a expectativa é grande em relação a negócios. Eu acredito que a gente passa tranquilamente de um bilhão de reais em negócios para ser realizado nesses três dias de feira aqui em Chapecó. Agora, são quantas empresas e vêm empresários de onde aqui para Chapecó nesses três dias? Bom, são 110 expositores e tem mais de 200 marcas expondo aqui e os visitantes que, com certeza, vão vir de todo o Brasil. A gente tem confirmações da Bahia, confirmações do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ou seja, Goiás. E também temos algumas confirmações já do Uruguai, do Chile, da Argentina e também do Paraguai. Então, os visitantes vão vir aqui, vão fazer negócios e todos os expositores estão preparados para receber não somente os compradores da região, e sim os compradores do Brasil e até de fora do Brasil. Marcas de excelência. Ah, com certeza, né? Nós estamos com todas as montadoras da fábrica, estão todas elas aqui, as seis maiores montadoras de caminhões estão aqui. Nós estamos com o recorde de encarroçadores, ou seja, aqueles que fazem carrocerias, fazem carretas, fazem câmeras figuríficas, fazem cider. Nós estamos com 18 empresas fazendo isso, então, nesse segmento a gente está muito grande, está muito forte. E, obviamente, tem empresas de todos os segmentos para que é utilizado dentro do transporte rodoviário de cargas. Obrigado pelas informações, obrigado por participar com a gente aqui no SC Noir, ou seja, os vendedores, Marta, Lucas e você que nos acompanha, então, do Estado de Santa Catarina, já estão aqui se movimentando, até porque a feira, ela começa bem antes. Mas abertura, então, oficial, com solenidade, uma e meia da tarde. Nesses três dias, o horário padrão de funcionamento aqui é das duas da tarde até às dez horas da noite, aqui nos pavilhões da IFAP e também na área externa aqui do Parque de Exposições. Volto com vocês no estúdio. Obrigado.